Atenção, Audi, BMW e Mercedes! Se preparem, está chegando um rival à altura, o Han EV, um sedã elétrico chinês que promete não dar moleza para vocês. Exagero? Então vamos conhecê-lo! Bom pessoal, estamos aqui no Rio de Janeiro para o lançamento oficial do segundo carro que a BID, a BYD, ou Build Your Dreams, está trazendo para o Brasil. É o segundo carro elétrico deles, é o Han EV. Eles já trouxeram o Tan EV, que aliás tem matéria aí no vídeo, é só vocês procurarem que vocês vão ver. É um SUV de sete lugares, maravilhoso. Esse é um sedã, é um sedã grande, que tudo bem, o lançamento é agora, já abriram a pré-venda, mas eles só vão chegar, o primeiro lote, inclusive, de 50 carros, só vai chegar em agosto, pelo módico preço de R$ 539.990. E esse preço é o garantido para esses primeiros 50, depois deve aumentar. Mas vamos falar do Han EV. É um belo carro, é um carro de tamanho grande, tem 4 metros e 98 de comprimento, e é um carro que vem para brigar com eles. É um BMW Série 7, Audi A6, A7 ou Mercedes E300. Então, está no mesmo nível de preço. E é um carro, claro, que para brigar com eles, é um carro muito luxuoso. É um carro que dá a impressão que você... quem conhece, quem já viu os carros chineses, toma um susto ao entrar nesse carro. Realmente, o nível de acabamento dele é fantástico. Mas vamos por fora, né, primeiro. Bom, primeiro tem um estilo maravilhoso, o carro realmente chama muito a atenção. Ele tem um estilo que tem o nome de Dragon Face, que realmente tem os faróis, né, que são full LED automáticos, né, são muito bacanas. Eles têm o formato de olhos de dragão. É muito legal. E esse estilo dele, né, esse estilo sedã, ele tem também uma bela distância entre eixos, né, que faz com que o espaço atrás seja muito bom. E é um carro grande, é um sedã grande. Eles estão apostando também nesse nicho de mercado, né, das pessoas que querem um carro grande. Mas, voltando a falar do estilo, quer dizer, esse estilo dele, que é muito bonito, ele, além disso, ele tem uma função muito importante. Ele tem um CX, um coeficiente de penetração aerodinâmica, de apenas 0,23. Isso é muito importante porque isso faz com que o carro não, não precise de muita força para vencer a resistência do ar. Ou seja, é um carro bem aerodinâmico. E isso permite com que você, como ele faz menos força, como ele é um elétrico, permite que você tenha, permite que te garanta uma autonomia maior, né. Atrás, ele chama atenção também pelas lanternas todas em LED, lateralmente pelas rodas aro 19 polegadas. Aliás, essas rodas são calçadas com os pneus muito interessantes. Foram pneus desenvolvidos para terem o menor nível de ruído de rolamento possível. Porque, como você sabe, né, num carro elétrico que não tem barulhos, né, quer dizer, qualquer outro barulhinho, ele aparece de maneira muito intensa. Pelo que eu já estou rodando aqui, dá para ver que realmente o carro é muito silencioso. Não só pelos motores elétricos, né, ele tem dois motores, mais para frente eu vou falar disso. Mas também pelo, né, pelo rodar dele. Enfim, estamos num asfalto, não é que dá para perceber muita coisa. Mas, por enquanto, o carro está bem silencioso. O interior é um luxo só. Ele tem todas as superfícies macias ao toque, né, painel, portas, acabamento premium, né, com com couro, alumínio e até madeira de lei no acabamento. Enfim, é muito luxuoso. Ele tem lugar para cinco pessoas, mas o ideal nesse carro, apesar da longa distância entre eixos dele, que dá um espaço incrível lá atrás, o legal é andar com quatro. E todos os bancos são elétricos, inclusive os traseiros, né, os dois bancos traseiros são elétricos, os da frente também. O volante é elétrico, claro, e os espelhos retrovisores. E tudo tem memória de posição. Entre as mordomias, né, você tem um quadro de instrumentos que é todo digital e configurável. E tem um multimídia de 15,6 polegadas, que é um verdadeiro tablet, né. E ele tem duas posições. Você pode girar ele. Ele fica na horizontal ou na vertical. E aí, nessa tela, você pode regular o ar-condicionado, os bancos, né, as câmeras. Por falar em câmeras, outra coisa muito interessante é que ele tem câmera 360 graus, né, quatro câmeras. E também tem uma câmera interna que filma quem tá aqui dentro. E como o multimídia também, ele, além de espelhar celular, ele pega o celular, né, ele joga o celular pra dentro da tela, que você vai acabar usando, você pode fazer também uma videoconferência. Porque tem essa câmera interna que vai filmar todo mundo. Então, de repente, você tá dirigindo ou tá lá atrás, né, você pode fazer uma videoconferência com todo mundo. É uma coisa bem legal isso, né, uma novidade. O fato dele ter essa longa distância entre eixos permite que ele tenha uma boa habitabilidade, né, que ele tenha bastante conforto, bastante espaço aqui dentro. O ar-condicionado, óbvio, é de duas zonas, aliás, quatro zonas também tem aqui pra trás, né. Aliás, o ar-condicionado atrás é muito interessante porque você tem uma tela que você controla individualmente lá atrás. Aliás, lá atrás, você, por essa tela que abaixa, você pode controlar também todas as outras funções do carro. Outra coisa interessante é que o piso traseiro é plano, o que melhora o conforto, né, de quem tá lá atrás. Amei como eu disse, né, só tem lugar confortável pra duas pessoas. E ele, mas o piso é plano, tá, e ele tem um bom espaço pras pernas, enfim, é muito confortável atrás. Porém, por causa disso, o porta-malas não é lá maravilhoso. Só tem 410 litros de capacidade. Ele tem também todos os equipamentos semiautônomos de segurança. Então, ele tem o ACC com stop and go, né, o sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego, alerta de colisão que identifica pedestres e ciclistas com frenagem de emergência, farol alto automático, né, e sensor de tráfego traseiro. Se você tá dando ré, se aparece algum carro que você não tá vendo, ele freia, né, é muito legal esse sistema. E outra coisa interessante é que ele tem nove airbags, vem de série com nove airbags, né, tem um pros joelhos, dois frontais e mais uns de cortina e os de tórax pras laterais, tanto para as portas da frente como as traseiras. Quer dizer, nesse quesito de segurança, ele é nota 10. Outra coisa interessante é que o carro tem 15 radares que fazem, que operam todos esses sistemas de segurança que o carro dispõe. Bacana, né? A mecânica, né, ele é um elétrico puro, ele conta com dois motores, um para as rodas dianteiras com 222 cavalos e um para as rodas traseiras com 272 cavalos, que juntos dão uma potência de 494 cavalos, tá, e 680 Nm de torque. Ou seja, é um carro que, além de tudo, permite um desempenho fantástico. Ele consegue fazer, para vocês imaginarem, ele faz de 0 a 100 em 3,9 segundos. É uma pancada, né? A velocidade máxima dele, que é limitada eletronicamente, é de apenas 186 km por hora. E isso tem uma razão, né? Que é para não esvaziar a bateria, né? Não sugar a bateria rapidamente. Porque, óbvio, quanto mais energia você aplica para ter uma velocidade, né? Quer dizer, para você fazer velocidade máxima, ele acaba gastando a bateria rápido. Por falar em gastar a bateria, segundo a BYD, ele tem uma autonomia em torno de 500 km, o que é bem legal, né? É um negócio bem bacana, tem uma autonomia muito bacana. Bom, óbvio, né? O câmbio, ele tem duas marchas, para frente e para trás, né? Ré e drive. Tem neutro e parque, que é para estacionar, certo? É um joint stick, né? É muito fácil de utilizar. Mas vamos a uma coisa importante, né? Que é a bateria. Tem uma bateria de fosfato de ferro lítio, que é produzida pela própria BYD. Essa bateria é chamada de Blade. Ela foi lançada nesse carro. E é uma bateria, porque usa esse material, muito segura, né? Segundo a BYD, ela não tem risco de explosão, mesmo que seja perfurada. E ela tem uma capacidade de 76,9 kW, que são suficientes para ter uma autonomia, segundo o ciclo europeu, em torno de 500 km, tá? Que eles imaginam que seja a autonomia que ela tem aqui também. Claro, tudo também depende da maneira de dirigir, né? E essa bateria, ela pode ser recarregada numa tomada comum de corrente alternada, de até 7 kW, em 12 horas. E no All Box de carga rápida, ela consegue ser recarregada de 30% a 80% em 25 minutos. O carro, ele tem dois modos de condução. O Eco e o Sport. Claro que o Eco é o que economiza maior bateria, né? Economiza mais a bateria. E aí o Sport permite que o carro acelere de 0 a 100 em 3,9 segundos. Tempo de carro super esportivo. E claro, ele tem o modo regenerativo, né? Quer dizer, toda vez que você tira o pé do acelerador, ele gera energia e carrega a bateria, certo? E tem dois modos. Tem o Standard e o Charge, onde a regeneração é maior. Além disso, os freios também são regenerativos. Então, cada vez que você freia, a energia gerada, né? O calor é transformado em eletricidade e jogado para a bateria, para ajudar a carregar a bateria. Uma coisa interessante é que os freios são da marca Brembo, né? Que é aquela marca famosa que equipa os carros de competição. Falar em bateria, ela tem oito anos de garantia sem limite de quilometragem. E o carro tem cinco anos de garantia ou 100 mil quilômetros, o que vencer primeiro. Bom, gente, vou encerrando por aqui, como eu estava dizendo, né? O test drive aqui foi meio, 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 né? Porque foram só 15 quilômetros e dentro da cidade do Rio de Janeiro, ainda mais na época de carnaval, com trânsito, tá? Então, não deu para sentir muito o carro. O que dá para sentir é que a hora que você acelera a fundo, né? Ele te dá uma pancada nas costas, né? Que a gente costuma brincar, né? É um chute nas costas, né? Você gruda no banco. Esse é o Ram EV, né? Um belo carro, parece um carro de corrida. E eu imagino que, com toda essa tecnologia que ele tem, né? Os controles de tração, estabilidade, ele tem realmente tudo, né? Ele seja um carro também muito estável. Principalmente pelo fato da bateria estar embaixo, né? Ou seja, aí o centro de gravidade fica mais baixo ainda e o carro realmente faz curvas muito bem, com muita segurança. Ainda mais com tração nas quatro rodas, né? Como eu já te falei também, ele tem um motor que aciona as rodas dianteiras e outro que aciona as rodas traseiras. Então, em termos de segurança, ele é um carro muito bacana. Mas é isso aí. Quer dizer, eu estava falando do test drive, foi muito rápido, né? Não deu para conhecer muito bem o carro. O carro realmente é fantástico, né? Em termos de acabamento, né? Beleza. Também o carro é muito bonito, chama a atenção. Tem umas linhas muito limpas, coisa que eu particularmente gosto muito. Então, vamos esperar que a BID, né? A BID nos mande o carro para a gente fazer um teste um pouco mais completo, um pouco mais de tempo para realmente sentir o que esse carro pode oferecer. Bom, mas antes de encerrar, deixa eu dar uma notícia que a BID não vai ficar só nesses carros, né? O TAM e o RAN, que são carros de meio milhão de reais ou até um pouco mais. Eles têm a intenção de trazer carros também mais baratos, né? Então, deixaram transparecer assim que em agosto vão chegar dois modelos. Um é o TIN Plus DMI, que é um sedã híbrido, médio, né? Um sedã híbrido médio. E o outro é o SANG Plus DMI, que é um SUV híbrido também. Os dois são plug-in, também médio. E esses carros, segundo também falaram, deixaram passar, vão custar 30% a menos do que o Jeep Compass 4XZ, tá? Ou seja, algo em torno de 260, 270 mil reais. Tudo bem, não é barato, mas também não é tão caro como esses aqui, né? Falou, gente! Muito obrigado e até a próxima, hein? Tchau! Tchau!